Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de aviso, mano, que hoje eu estou anunciando o Puskas dos inscritos 2019. E galera, antes que vocês perguntem como vocês vão enviar e tal, vai anunciar logo a data de uma vez, vai ser no dia 22 de fevereiro, beleza? Vai ser o dia 22 de fevereiro que eu vou estar fazendo esse Puskas, vai ser num sábado, beleza? Então enviem até lá. E como que vocês vão me enviar? Vocês vão me enviar aquele mesmo método, né? Pelo Facebook mesmo, vou deixar meu Facebook na descrição. Vocês podem me jogar lá no Messenger o vídeo e estar me enviando, beleza? Vou deixar aí na descrição, Samuel K10YT, ou vocês podem pesquisar lá, beleza? E me enviem lá os gols de vocês, mano. Muita gente falou que já tem gol guardado, né? Outros ainda tem que fazer. Bom, beleza. Dá tempo, tem quase um mês aí pra vocês estarem marcando os gols bolitos de vocês. E aí, se você tem um gol antigo também que acha bonito, né? Que tá guardado no memory card também, vale, mano. Vale gol de PS2, beleza? Só de PS2. Ainda tô vendo, galera, um Puskas pra gente tá fazendo só da nova geração. Mas vai ser pouca coisa, né? Porque o pessoal hoje em dia, aqui no meu canal, muito pouco jogam na nova geração. Mas vai ter ainda, beleza? Vai ter. É um Puskas pra nova geração, beleza? Então, galera, dia 22, mandem aí. E vai ser um formato diferente. O que vai ser? Vou fazer duelinho 1 vs 1. O que vai acontecer? Eu vou sortear, vou pegar um gol. Por exemplo, o Luiz Fernando enviou um gol. Aí eu vou sortear ele contra o Dudu Silva, tá ligado? Aí eu vou pegar o gol dele em um vídeo só, na verdade. Eu vou pegar os dois gols e vou juntar em um vídeo. Nesse vídeo, vocês vão votar qual é o melhor. Se o Dudu venceu, em meia hora vai fechar a votação em, sei lá, uma hora, meia hora. Ou o dia todo mesmo, pra no dia seguinte eu estar postando as fases seguintes aí. E assim vai indo, assim vai indo, beleza? No domingo, talvez eu vejo fazer as fases finais, né? Dependendo de quantos participantes vão ter. Então eu vou fazer um duelinho 1x1. E enquanto vai se classificando, eu vou sorteando um contra o outro, beleza? Ah, o Luiz ganhou do Dudu. Agora eu vou pegar o, sei lá, o Cauã, tá ligado? Então vai ser assim o novo formato do Puskas. Vai ser duelinho 1 vs 1. Bom, galera. Então, chegando lá, vocês vão entender. Caso você não tenha entendido, chegando lá, vocês vão entender como que vai ser, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Espero que você participe, né? Espero que dessa vez tenha uma grande quantidade de pessoas. Cada vez que a gente vai fazendo, vai crescendo o número de participantes. E vou ficar muito feliz se você participar, beleza? Bom, se você quiser enviar o vídeo no seu canal do YouTube, manda o link pra mim depois, beleza? Deixa como não listado, sei lá, ou publica mesmo e me manda o link depois que eu vou estar baixando do seu canal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, galera. E até daqui a pouco com um vídeo de Master Liga. Tamo junto.